Foi enterrado no fim da tarde de hoje, em um cemitério particular, o corpo da artista plástica Raquel Taraborelli. Ela morreu aos 62 anos. Conhecida em toda a região, Raquel nasceu em Avaré e vivia em Sorocaba. Iniciou a pintura aos 17 anos, como hobby, e não parou mais. Ela dizia que tinha como fonte de inspiração a natureza, a beleza das flores, além de artistas impressionistas, especialmente Monet. É uma perda grande para a arte da nossa região, nossos pêsames a toda a família.